Olá, em busca do corpo perfeito, muitas pessoas procuram as academias e recorrem aos suplementos alimentares. O problema é que o uso incorreto desses produtos pode trazer prejuízos à saúde. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda e a distribuição de quatro suplementos alimentares para atletas. Sobre o assunto, vamos conversar com Thalita Antoni, gerente substituta de inspeção e controle de riscos de alimentos da Anvisa. Olá, Thalita, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar explicando, né, o que são esses suplementos alimentares, para que eles servem? Bom, suplemento alimentar, na verdade, é um termo popular, né, que é utilizado pelos praticantes de academia, pelas pessoas aí que estão interessadas na perda de peso, mas para a Anvisa, para a legislação no Brasil, não é uma categoria que existe. Então, quando a gente fala de suplemento alimentar, a gente está falando de diversos tipos de produtos. Mais comumente, a gente se refere aos alimentos para atletas, que foram justamente os objetos aí de algumas proibições da Anvisa. Então, além dos alimentos para atletas, a gente tem também os suplementos de vitaminas e minerais, a gente tem os alimentos em cápsulas, né, e comprimidos, que agora estão muito na moda, na verdade, sendo bastante consumidos. E temos também, inclusive, algumas categorias que são consideradas medicamentos, medicamentos fitoterápicos, que são geralmente os produtos à base de extratos vegetais, que muitas vezes lá fora são permitidos, mas aqui no Brasil são considerados, na verdade, medicamentos e não alimentos. E esses suplementos, eles são realmente necessários? Os suplementos, eles são, nós chamamos de alimentos destinados para populações específicas, né, que precisam de, tem uma necessidade nutricional específica. Então, para a população normal, que tem uma alimentação balanceada, não seria necessário o consumo desses suplementos. Quais seriam os riscos, né, para a saúde do uso inadequado desses suplementos? Bom, os suplementos, a Anvisa, ela avalia de dois pontos de vista. Primeiro, em relação ao risco, segundo, em relação à eficácia, porque muitas vezes as pessoas também podem estar gastando dinheiro, seu tempo, com promessas, na verdade, que não são cumpridas. Então, ao consumir produtos que não têm uma avaliação de segurança, podem ter riscos sérios da saúde da população. Teve um produto que foi proibido pela Anvisa, que ele continha uma substância que, a longo prazo, pode causar até diabetes, resistência à insulina. Então, alguns riscos graves, realmente, à saúde da população. Então, sempre tem que ter a orientação de um profissional especializado. Exatamente. As pessoas devem evitar esse uso indiscriminado e sempre procurar um nutricionista ou um médico, antes de consumir o produto, para verificar se realmente a pessoa precisa disso e qual seria o produto mais indicado para a necessidade dessa pessoa. Agora, com o produto em mãos, quais os cuidados que o consumidor deve ter? O que ele tem que ler lá e o que tem que chamar a atenção dele? Bom, o consumidor tem que ficar atento à rotulagem do produto. Então, para o produto ser considerado legal no Brasil, ele tem que ter uma rotulagem em português. Então, um produto que tem só rotulagem em língua estrangeira, rotulagem em inglês, geralmente o produto é fabricado em países de língua inglesa, já desconfie, porque o produto não está sendo comercializado legalmente no Brasil. E desconfie também de promessas milagrosas. Fotos de pessoas muito musculosas, muito magras, ou alusões à perda de peso ou ganho de massa muscular muito rápido. Então, isso já são indicativos de que esse produto, ele já comete algum tipo de infração, não está regularizado. Agora, e no caso do produto que é vendido pela internet, como é que é feito esse controle? Como é que o consumidor pode aí se defender, se proteger? O comércio pela internet traz grande preocupação para as autoridades sanitárias, porque está bastante indiscriminado. Todo dia a gente vê sites novos surgindo e os consumidores muito interessados na compra desses produtos. E eles conseguem adquirir produtos que, na verdade, não poderiam ser comercializados aqui. Então, as pessoas também têm que ficar atentas. É a mesma indicação que a gente faz de consultar um nutricionista ou um médico antes de comprar esses produtos, verificar a composição, porque muitas vezes contém substâncias que, para a gente, é considerado medicamento. A gente também verificou uma quantidade crescente de adulteração nesses produtos. Inclusive, produtos são fabricados lá fora, com substâncias que não são permitidas, na verdade, com medicamentos, né? A sibutramina, na verdade, que é uma substância bastante polêmica. Então, um suplemento que está fazendo uma alusão à perda de peso, não tem um ingrediente que está dizendo que tem, e a pessoa consome e, de repente, tem algum problema de saúde. Por causa disso, recentemente, a Anvisa andou suspendendo aí, né? Alguns suplementos alimentares. Eu queria saber por quê e quais são esses suplementos. Isso. Mais no início de fevereiro, houve a proibição de quatro suplementos alimentares, né? Os alimentos para atletas, como nós dizemos. Foram diferentes os motivos. Em dois produtos, o produto, na verdade, o problema era em relação a uma substância não permitida, mas que não necessariamente causava um risco. Por exemplo, um suplemento de cafeína que foi proibido, da marca Alerte, ele continha uma substância chamada taurina, que é um aminoácido que a gente consome naturalmente na nossa alimentação, mas o suplemento de cafeína, ele não pode conter a taurina. Não tem nenhuma avaliação de risco, nem de eficácia, de que a taurina presente nesse produto, ela é segura ou ela consegue produzir um outro efeito. Então, pela legislação, o produto não pode ter a composição que ele teve. E era justamente um produto importado. Um outro produto, ele tinha aminoácidos de cadeia ramificada na sua composição, que recentemente a Anvisa fez uma avaliação e viu que esses aminoácidos, eles não têm eficácia nenhuma para atletas, na verdade. Eles não têm nenhum risco à saúde, mas não têm a eficácia que promete. Então, também não poderia conter na composição dos alimentos para atletas. Então, o motivo foi esse. Outros dois produtos já tinham, na verdade, substâncias que a gente considerava de risco à saúde. Eles tinham vitaminas e minerais em quantidade muito acima do que é permitido para alimentos. Um dos produtos chegava a ter 1.600% de vitamina B12, que para a gente já é considerado medicamento. Então, para ele se fornecer como um alimento para atletas, ser oferecido nessa categoria, ele não pode ultrapassar essa quantidade de vitaminas e minerais. E o último produto, ele tinha uma substância que eu comentei no início, que é o ácido linoleico conjugado, chamado de CLA, que é também muito na moda, muito comum aí dos praticantes de academia, mas que a Anvisa já fez uma avaliação de segurança e viu que pode trazer realmente riscos à saúde, causar diabetes, causar problemas hepáticos. Então, a gente avaliou e proibiu esses produtos de serem comercializados no país. Agora, essa lista também cresceu recentemente, né? Isso. Aí, recentemente, com base em diversas denúncias que a gente recebeu, a Anvisa proibiu os suplementos proteicos para atletas. Uma lista de 19 produtos, também conhecidos como Whey Protein, muito conhecidos por praticantes de academia, mas aí o motivo não foi risco à saúde, e sim eficácia e engano ao consumidor. Esses produtos diziam ter determinada quantidade de proteína, e na verdade tinham muito menos do que se falava, e as empresas, na verdade, colocavam mais carboidratos do que se dizia. Então, a composição, na verdade, era enganosa, o que a gente considera como fraude para o consumidor. Quais são as regras hoje para comercialização e importação desses produtos? Esses produtos, eles estão dispensados de registro na Anvisa. Então, a empresa fabricante ou a importadora, ela tem que comunicar a vigilância sanitária local, onde está localizada essa fábrica ou essa importadora, e informar que ela está iniciando a fabricação ou a importação. E ela pode automaticamente iniciar, mas ela tem que obedecer as regras de composição e rotulagens gerais. A fiscalização, então, acontece principalmente no pós-mercado, depois que os produtos estão realmente no mercado, que as autoridades, a Anvisa e a vigilância local vão verificar se eles estão atendendo esses padrões. O que acontece com a pessoa que é flagrada vendendo esse produto ilegal? Esses produtos proibidos, eles têm que ser retirados de prateleira, da exposição do consumidor. Então, caso até um consumidor verifique ainda a oferta desses produtos, ele tem que denunciar. E aí, a autoridade sanitária local, ela vai até o estabelecimento, vai autuar esse estabelecimento, e ele pode sofrer diversas penalidades. Ele pode ser interditado, os produtos podem ser apreendidos, e pode sofrer bultas ainda, diversas advertências. A pessoa que compra também é responsável? A pessoa que compra, a gente busca conscientizar a população, principalmente para parar um pouquinho e pensar em relação à necessidade do consumo desses produtos, que podem realmente trazer risco para a saúde, e também procurar realmente consumir produtos que são legalizados, que tiveram uma avaliação de segurança e de eficácia pela Anvisa. Hoje em dia, há um uso indiscriminado desses produtos, desses suplementos na avaliação da Anvisa? Isso, a gente vem avaliando pelas denúncias, pelas reclamações, pelos pedidos de informações, um interesse muito grande nessa categoria. A gente vê também uma oferta, cada vez mais propagandas, alusões, produtos inovadores no mercado. Então, isso tudo mostra realmente um comércio muito grande, no Brasil e no mundo inteiro. Na verdade, essa é uma tendência. E é um desafio, porque, como a gente disse, produtos inovadores com substâncias realmente que não são conhecidas, ainda estão surgindo a todo momento. Então, tem que ter bastante cuidado antes de consumir. E quem é que mais usa, enfim, quem é que vai mais atrás desses produtos? São jovens, são os frequentadores das academias? Enfim, qual é o perfil desse usuário? Pela faixa etária que a gente tem avaliado, geralmente são jovens. Geralmente são praticantes de academia, de atividade física de academia. Os atletas consomem, mas geralmente eles têm uma capacidade, uma necessidade, na verdade, diferenciada. Mas os praticantes de atividade física, aquela pessoa que vai fazer uma atividade no final de semana, alguns dias na semana, tem esse interesse. Até por uma intenção de perda de peso mais rápida, um resultado mais efetivo, acaba buscando esses produtos. E existe um tempo máximo de uso desse produto? Enfim, se passar desse limite, pode aí, de fato, prejudicar bastante a saúde? Tem algumas categorias que a gente diz que são mais preocupantes. Os suplementos energéticos e os de proteína, como são nutrientes que a gente consome todo dia na dieta, carboidrato e proteína, a gente diz que não teria, na verdade, um risco excessivo. Claro que a pessoa pode ganhar peso, ela pode acabar ganhando peso se consumir inadequadamente. Mas, por exemplo, o suplemento de creatina e de cafeína, eles não devem ser consumidos por gestantes, por idosos, por crianças. Existe um limite de até 3 gramas de creatina que pode ser consumido, de cafeína também tem um limite estabelecido para ser consumido. Então, são produtos que têm que ter um certo cuidado na hora de consumir. Como é que o consumidor deve se proteger, né? Depois de ter procurado a ajuda de um profissional da área, de um nutricionista, enfim. Como ter acesso a essa lista da Anvisa e desses produtos proibidos? A Anvisa sempre divulga notícias no seu site, logo que faz uma proibição. E a lista completa também pode ser acessada no site da Anvisa, na parte da área de alimentos. Tem lá toda a lista do que está sendo permitido e o que está sendo proibido. É possível também fazer algum tipo de denúncia? O consumidor, enfim, que tiver conhecimento de alguma coisa irregular, ele pode denunciar a Anvisa? Claro, o consumidor pode denunciar a Anvisa. A gente tem um 0800 para isso. Ele também pode denunciar a vigilância sanitária da sua localidade, se for mais fácil, mais conveniente, porque também são órgãos que fazem a fiscalização. Tá certo, Thalita. Muito obrigada, então, pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigada, agradeço o convite. Até uma próxima. Outras informações, então, na página da Anvisa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri